Boa tarde a você que nos acompanha pela página notícia de Serrota A gente traz aí imagens dessa tarde de domingo Hoje 27 de março Chovendo, começando aquela chuva aqui em Serrota Nesse momento a gente acompanha aqui as imagens Tempo fechado para toda a região Começou aí uma manhã de sol, parecia que não ia chover Mas a tarde já está aí com o tempo fechado Muita chuva caindo da região aqui, graças a Deus Nesse dia 27 de março Aí agora com essa chuva aumenta a expectativa Para que o açude tucunduba venha assangrar Venha assangrar e fazer a alegria de toda a nossa comunidade Que mora aqui na nossa região Alô, Leonice Souza com a gente, Sérgio Nildes Mendes Bom dia a todos, boa tarde a todos O açude tucunduba de Serrota que está batendo bem na beirada Como o pessoal diz, batendo, já bem pertinho de sangrar No ano passado veio assangrar no dia 26 de março É, foi no dia 26 de março O açude tucunduba veio assangrar no ano passado E a expectativa nesse ano, eu estava falando agora há pouco Que com as chuvas que estão caindo aqui nas cabeceiras do açude Há possibilidade de até amanhã, segunda-feira, 28 de março Ver assangrar Alô, Patrícia Araújo assistindo aqui também Com a gente para Belnet Fibra Conectando você ao mundo Bel Energy, Energia Solar Olha comigo aí o João Paulo Lima João Paulo Lima do Nascimento Paulinho Todos que acompanham a gente em todas as partes do Brasil Em toda a região aqui norte do estado do Ceará Você pode acompanhar nas imagens Que o tempo aí está totalmente fechado Olha Aqui, para onde a gente está olhando Fica aqui para o lado do córrego Panacui Fica as localidades do Buri Tempo totalmente fechado Aí, fechou o tempo aqui Na nossa região de Serrota Nessa tarde de domingo E com isso a nossa expectativa Para que o açude Tupuluba Venha a sangrar Aumenta mais Pois a gente vê aí Que a chuva está forte Muita chuva Chuva caindo na nossa região E alegria no nosso sertão David Diviana aí Do seu canal O David Diviana Que sempre acompanha a gente Está sempre Levando as imagens também aqui do Ceará Trabalho do seu canal Moisés Gomes Boa tarde É muita chuva caindo Muita água descendo Toda a região nossa aqui De Serrota Próxima aqui Aquela parte do Cajueirinho Essas bandas aqui do Feijão Bravo Juremal Panacui Marco Corrego Verde Sendo banhado aí Por chuvas Na tarde Desta Deste domingo Né? Domingo Possibilidades do açude sangrar Nos próximos dias Nas próximas horas Agora aumenta mais ainda A gente vê ali A cinta de chuva Já vindo esfiada ali Pessoal Muita chuva ali Que vai Cair nas próximas horas Também aqui nessa região A comunidade do Panacui Sendo banhada por chuva Possivelmente aí Pelas imagens E lá vem água caindo Mais água É água Caindo a todo momento Nesse Domingo Aqui na nossa região Quem está comigo Nos acompanhando também É o Rubens Aires Lá em Bela Cruz Muita chuva É menino Muita chuva por aí também E chuva sempre é bom Né? Chuva é sempre Sinal de alegria Aqui para o nosso sertanejo O povo Que mora por aqui E o de Silva Boa tarde Belas imagens Você pode ver aí Que o céu Vem ali com chuva Olha para o lado A região do Córrego De cima Essa região ali Que vai para Sentindo praia Sentindo praia ali Cajueirinho Passando ali Para as bandas Do município de Cruz Bela Cruz Está ali totalmente Fechado o tempo Nesse momento Quem está comigo Aí é o Kim de São Paulo Muita chuva Muito bom Neuza Marques Também comigo É isso galera Aí Imagens para você Diretamente de Serrota Aqui pela página Notícia de Serrota Muita chuva chegando aí Olha o temporal Aqui vem Chegando aí Tempão de chuva Se formando A chuva passando E vem outra chuva aí Já seguindo As nossas atualizações Para você Aqui pela página Notícia de Serrota Para Belnet Bel Energy Aqui Serrota Página Notícia de Serrota Mais de 100 mil Pelo Brasil E vem outra chuva E vem outra chuva Obrigado.